Com Lucas Salles Olá, começando agora mais o meu, o meu, meu, seu, nosso, vanguarda, aqui pela TV Master, canal 20 da NET, e você nos acompanha também pela internet, tvmaster.tv, agora, carnaval, aquele barulho, nas ruas, trio, orquestra de frevo, aí a gente fez uma versão aqui, da banda com certeza mais acústica. A crise, a crise, a crise, a crise, a crise, agora versão pandeiro, guitarra, Rayan Rodrigues aqui na guitarra, do pandeiro Flávio Boy, e aqui o nosso, vocal como sempre, Davi Amaral. E eu aqui com você, daqui a pouco nós vamos entrevistar o artista clássico Fred Svancey. Mas antes, Davi. Fala, Lucas. Eu não sou um pouco mais velho que você? Não, pouca coisa. Um pouco, muito? Pouca coisa. É, eu sou do tempo que Zika era a mulher de Cartola, dona Zika. Dona Zika. Agora, a gente tá vivendo essa epidemia aí, que é coisa séria, então, um alô pras pessoas, pra que elas, chovendo. Galera, mão na consciência, vamos se conscientizar, todo mundo aí, pra tá sempre olhando na sua casa, se você tá fazendo a sua parte. Olha também no vizinho, de repente tem água parada, então fica ligado aí, né? É isso aí, sem água parada, pneu, garrafa, vamos combater o Aedes aegypti e não vamos deixar a Zika fazer esse estrago que tá fazendo aqui. Mas já vem uma vacina aí. Oi? Já vem uma vacina. Se Deus quiser, já tá aí. Rapaz, tá sendo trabalhado nesse momento nos laboratórios. Vanguarda, no ar aqui na TV Master, eu vou chamar o meu amigo, artista plástico, patrimônio da Paraíba, Fred Svancey. Fred, welcome, my friend. Seja bem-vindo. Diversão, comunicação, atualidades e informação. Um programa de valor e curiosidade, com Lucas Salles debatendo a verdade. Opinião, ponto de vista e ainda tem uma boa entrevista. Tudo isso junto num só lugar, senta aí que já vai começar. Vanguarda, Vanguarda, Vanguarda. E aí, com Valdir Amaral, com a banda com certeza, Ryan Rodrigues, Flávio Boy. Aqui nesta câmera, o meu amigo Cláudio, aqui do meu lado, Ramon. Lá em cima, Fabiana, a nossa produtora Letícia. Lá em cima que eu falo, não é no céu não, é ali, é lá em cima, lá lá, na sala de controle. O Arthur e também o Gildo. E aqui comigo, obrigado por aceitar o nosso convite, Fred. Obrigado, digo eu, Lucas. Seja muito bem-vindo. Vamos conversar. Como é que está as artes plásticas aqui na Paraíba nesse momento? Olha, Lucas, as artes plásticas aqui, ela está num momento muito bom. Porque os artistas conseguiram já uma certa colocação em nível nacional. E a gente pode dizer que Paraíba é um dos estados mais respeitados em artes visuais no país, né? E isso é muito bom, porque a gente, sempre que viaja, a gente é bem recebido. Ah, você é um artista da Paraíba. A Paraíba tem grandes artistas. E isso é muito bom. Isso começou com o Pedro Américo, ou a gente pode dizer, os contemporâneos são Antônio Dias, né? Que a gente tem o Antônio Dias, que é uma referência também em nível internacional. Mas o Pedro Américo, a Paraíba... Sim, é verdade, é verdade. Antônio Dias é o nosso carro-chefe, agora numa época mais moderna, né? Mas você tem razão, a gente começou com o Pedro Américo. O Pedro Américo é o artista mais importante do país, né? A gente vai lá no... Era o artista do Império. É, o artista do Império. Era. Possou belas artes. Exatamente. E o Grito do Ipiranga, né? O Grito do Ipiranga, da autoridade... Os quadros mais importantes do país, encomendado pelo imperador, são de Pedro Américo. Os quadros mais importantes. Do paraibano Pedro Américo. Do paraibano Pedro Américo. E uma coisa interessante, a gente estava falando de Antônio Dias e tem os contemporâneos também, seus contemporâneos. Tem o Raul, Raul Córdoba, Chico Pereira, o Flávio Tavares. O Flávio Miguel, são os grandes artistas do Paraíba. A Paraíba realmente tem grandes artistas nas asplásticas. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa também. Você começou, Fred, você é de João Pessoa? Eu sou de João Pessoa, eu sou... É até interessante dizer isso, porque eu sou descendente de dinamarquês, mas sou paraibano. Sou daqui de João Pessoa. E que as pessoas sempre se... Os sobrenomem se vencem. É, exato, exato. Quando vê meu nome, pensa que é um nome criado, pensa que é um nome artístico, mas não. Vem do meu avô, meu avô se chamava Inar Svensson, e ele veio da Dinamarca, de Copenhague, para cá. E morreu aqui, na Paraíba. Perfeito, que bom que ele veio, porque você está aqui. Agora, viu, Davi, perguntar, são quantos anos? São quantos anos? Olha, eu já estou completando 40 anos, né? E eu comemorei o ano passado, 40 anos de arte. E, para mim, é uma coisa muito gratificante, porque 40 anos não são 40 dias, né? E a gente já goza de um privilégio de dizer que a gente faz parte da geração 70. Então, a arte na Paraíba é dividida por gerações. Então, depois da geração 60, que é a geração de Flávio, de Chico Pereira, aí vem a nossa, geração 70. Perfeito. Igual a mim, tem uns 10 artistas da geração 70. Tá. Uma coisa que eu... Outro paraibano aqui também foi muito importante para as artes plásticas no Brasil, nosso Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand, ele que construiu e idealizou o MASP, o nosso museu mais moderno, diria assim, mais conceitual também, contemporâneo. E também tem muitas coisas interessantes no MASP. E aqui na Paraíba, ele também tem o Museu Assis Chateaubriand. Isso, o Museu da Campina Grande. Danita Mafalde, se eu não me engano, Portinari. Aqui tem Pedro Américo, Aurélio de Figueiredo. Pedro Américo, Cavalo, né? Acho que é o Cavalo, que é a roda do Pedro. Exatamente. Pedro Américo, Aurélio de Figueiredo, que era irmão de Pedro Américo, tão importante quanto ele, mas que não ficou famoso como ele. Aurélio de Figueiredo, Portinari, Di Cavalcante. Di Cavalcante, tá. E os mais modernos, os melhores quadros de Aldemir Martins estão aqui. Então, isso é muito importante para a Paraíba. Aliás, o Museu Assis Chateaubriand, de Campina Grande, ele é um dos melhores museus do país, da América Latina. E como é que está o Museu Assis Chateaubriand hoje? Como é que está? Hoje tem dois, né? São dois? Hoje tem dois, porque tem o antigo, que era MAAC, e agora tem o MAAC. Museu de Arte Assis Chateaubriand. O MAAC seria isso, Museu de Arte Assis Chateaubriand. Tirou Arte... Tirou Museu de Arte Assis Chateaubriand. Era MAAC. Agora virou o MAAC. Eu falo isso por conta... Tem outro, em nível nacional, no Brasil, aqui na Paraíba, a gente tem outro entusiasta, como era o Chateaubriand em relação às ars plásticas. São as ars como um todo. Mas tem alguém que, um patrono, hoje que divulgue, que defenda o segmento das ars plásticas, ou aqui na Paraíba, ou tem outro representante como o Chateaubriand? Não, não temos. Não temos e... Isso faz falta? É, isso faz falta demais. Nós precisamos de muita coisa ainda. Precisamos de um museu na capital. A gente não tem um museu na capital. E é um museu pedido há mais de 50 anos. E a gente sabe que só falta um apoio político, porque espaço, já tem vários espaços aí que poderiam ser um museu. Então, a gente precisa de um museu. É urgente, porque nós temos 50 anos de arte aqui na Paraíba e que esse material, ele está jogado pelas secretarias, pelos espaços públicos, entendeu? Esse material tinha que estar dentro de um museu. Conservado. E até porque, Lucas, eu tenho dito sempre que o museu, ele é uma coisa autossustentável. Essa semana eu estava vendo que, aqui em João Pessoa, eu não sei nem onde foi, eu peguei uma matéria no fim, mas dizendo que estava se inaugurando um aquário, e o aquário era pago para se ver. E o aquário é pago para se ver. R$ 5,00 criança e R$ 10,00 adulto. Todo museu do mundo, você sabe, você anda pelo mundo inteiro, sabe que todo museu é pago para se ver as obras. Então, por que não fazer um museu em João Pessoa, né? E cobrar a entrada. Ele é autossustentável. Perfeito. E contar essa história. E a gente vai mais longe, brincando, viu, Davi? Mas a gente tem as inscrições rupestres também. Então, as artes plásticas, o segmento de artes plásticas na Paraíba começou também há muito, muito, muito tempo. Ah, sim. Com as inscrições rupestres. Nem brinque. A pedra Itacoatiara hoje é considerada uma das coisas mais importantes do mundo, não é nem do Brasil. Então, vamos fazer um apelo aqui para a câmera. Atenção, atenção líderes políticos, a sociedade como um todo, você assinante. É importante que a gente tenha memória, até para que nasçam outros artistas plásticos, que a gente tenha uma história importantíssima, relevante, em nível nacional. Pedro Américo, Antônio Dias, todos os contemporâneos, Raul, o Fred, que aqui está, Chico Pereira, e são tantos outros. Vamos trabalhar para que a gente tenha o nosso Museu de Artes aqui na capital e que a gente possa contar essa história contemporânea e resgatar um pouco do passado. E, como você falou, todo museu é pago que a gente possa pagar para mantê-lo. Não é nada paternalista, mas todo mundo, a gente sabe disso, que um povo, não é isso, Davi? Para que um povo tenha futuro, ele precisa ter memória, ele precisa ter consciência da sua história, do seu passado, do melhor do seu passado, até para construir uma autoestima, para entender que tem uma referência. Eu vou mudar só um pouquinho de assunto para saber até de vocês. Eu não estou do lado de nenhuma facção em relação a mudar o nome da Paraíba, mas o nome João Pessoa dá um recorte histórico de 1930 para cá e a gente esquece um pouco que essa cidade, que é esse estado, é quatrocentão, são 430 anos de história. Então, quando a gente compara isso no Brasil, quando a gente percebe que nós somos a terceira cidade mais antiga, a gente toma um banho de história e a gente está presente nos principais fatos do Brasil. Em mais de 1930, tira um pouco disso. Então, não é questão de você mudar a bandeira, de mudar o nome da cidade, mas que a gente comece a sentir que a parede é muito forte. Por exemplo, que isso aqui era a capitania real, isso aqui era a joia da coroa. Dom Pedro II esperava, ao aposentar-se, vir morar na Paraíba, esteve aqui, inclusive. Ele guardou isso, por isso que os índios ficaram aqui muito tempo, porque o imperador, o império guardou a Paraíba. E por isso a gente também é um pouco preservado esse litoral histórico. E, Lucas, interessante o que você está dizendo, porque, desculpa interrompê-lo, na época do domínio holandês no Recife, aqui viveu um artista muito importante chamado Franz Poste. Então, é Cout que veio com o Mário Sonsal, ficou no Recife, e Franz Poste ficou mais na Paraíba, inclusive na exposição de 500 anos do Brasil, o quadro mais importante que tinha lá era a paisagem da Paraíba, que é o estuário do rio Paraíba, pintado ali de cima da Casa da Póvora. Que linda, aquela imagem é linda. Só sei que era o quadro mais importante que tinha no 500 anos do Brasil, era o de Franz Poste. E eu fico maravilhado com esse quadro, Franz, porque, se você olhar agora, é quase que a mesma coisa. É a mesma coisa. E eu acho isso... O estuário do rio Paraíba, ele não mudou em nada. É fantástico para ser preservado. A cidade cresceu para a praia, graças a Deus. Graças a Deus. E aquilo ali ficou em táctua até hoje. E a gente tem que recuperar, reurbanizar aquilo. 437 anos, né? Pois é, reurbanizar aquilo. Está do mesmo jeito. Isso é fantástico. Olha só como a história... É. Então, foi um artista plástico. A gente não tinha câmera naquele tempo, não é? Para registrar. Mas foi um artista plástico que registrou e a gente olha lá e vê a mesma coisa, né? Então, é importante que a gente tenha um museu, Fred. Esse seu apelo passa a ser nosso. Davi. Tem investimento também nessa área da parte histórica da nossa cidade. Até porque, por exemplo, chega muito turista e às vezes ficam... Eu sei que tem alguns guias gratuitos que eles ficam lá no centro tentando orientar as pessoas. Mas, assim, buscar mais com o pessoal que estuda isso, tanto nas artes plásticas como na construção civil daquela época, que pudesse explicar de forma mais detalhada alguns monumentos e tal. Ter um grupo de estudos para isso, para formar guias turísticas, para que eles possam trazer informações mais detalhadas da nossa própria história. Perfeito. Tem muita gente que não conhece aqui, né? Perfeito, perfeito. A gente tem que conhecer novamente. Para que a gente tenha futuro, a gente fala tanto em perspectiva, que a gente espera que a parábio melhore, que a parábio evolua, mas como? Se a gente não tem consciência do nosso passado. Se a gente não tem consciência do passado, como é que a gente vai ter consciência para construir um presente diferente e um futuro muito mais interessante? Voltando às artes plásticas, você tem trabalhos no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Tem muitos. Isso é que é bacana, tem muitos, isso é que é interessante. E eu gostaria muito que a gente soubesse disso, que a gente valorizasse os nossos artistas, que a gente compreendesse a importância desses nossos artistas, que daqui a gente pudesse, literalmente sem ofendê-lo, mas vendê-lo para o mundo inteiro, vender o seu trabalho, obviamente. Sim, claro, a palavra é essa mesmo. Não vai vender você, não, fique tranquilo. A palavra é essa mesmo, Lucas, não tem problema, não. Mas é isso, mas depende da gente, a gente se gostar, por exemplo, você tem um estilo muito próprio, o seu traço é inconfundível. Quando a gente vê um trabalho seu, você fez questão de eternizar, você eternizou o seu traço. Eu diria que se eu for a Marte um dia, ou a Lua, e ver alguma coisa, se o cara disser, o Marciano disser, não, não é de Fred, não, mas vocês imitaram. Foram lá e viram Fred, que isso é bacana. Pode crer, isso é a caligrafia, isso é como eu recentemente lancei um livro, e foi prefaciado por Ferreira Goulart, e ele disse exatamente isso, que eu crio novos e inusitados seres. Quer dizer, ele me deu uma responsabilidade muito grande, porque só quem fez isso foram os grandes mestres do mundo, das artes visuais no mundo inteiro. Mas ele escreveu, ele sabe o que está dizendo, e dentro do Brasil eu consegui essa caligrafia. Todo artista procura, na vida dele, criar um estilo para que ele seja reconhecido por aquele estilo. Então, graças a Deus, eu criei esse estilo, e não precisa nem que eu assine uma tela. Só pelo meu estilo, quem conhece o meu trabalho, diz, esse trabalho é de Fred. Você não precisa assinar. É possível mostrar a produção para que os nossos assinantes em casa, vamos colocar para a gente dar uma olhada aqui no material, nessa caligrafia do artista plástico. Estamos conversando com o Fred Svensson, que é um patrimônio nosso aqui da Paraíba, um artista plástico, que, além do trabalho dele, ele também é um guerreiro pelo segmento de artes plásticas, pela afirmação, ou seja, pela conscientização de todos nós da importância do segmento de artes plásticas. A semana, enquanto eles estão colocando lá, deixa eu só falar da semana de 22. A semana de 22 para as artes plásticas foi o grande divisor de águas, também para a nossa consciência sobre a nossa brasilidade e tal, porque também a literatura, o Oswald de Andrade estava ali, o Mário de Andrade e tal, mas para as artes plásticas, qual a importância de 22? Olha, Lucas, é um negócio interessante, você pode até estranhar o que eu vou dizer, mas a semana de 22, para quem lê sobre o assunto, ela deixou de ser um acontecimento para ser um evento. Isso foi uma coisa muito ruim. Por quê? Porque artistas que participaram do movimento, eles se tornaram importantes mas se tornaram importantes dentro do Brasil. Se você sair com o trabalho de um artista como Di Cavalcante, Anitta Malfatti, você não consegue mercado para ele, nem na Argentina. Isso por quê? Porque foi um movimento calcado em cima do movimento dado ao surrealismo que já acontecia na Europa, então ficou uma coisa meio confusa. Não foi uma ruptura justamente com a influência europeia, buscando... Exatamente. Houve isso também. Isso foi... Aí ficou essa coisa meio complicada e o Brasil não conseguiu implantar um artista na cabeça do europeu. Só existe um artista brasileiro lembrado na Europa, é Portinari, porque participou de um partido político, fazia parte do Partido Comunista e deram o painel Guerra e Paz para ele fazer. Até hoje ele é lembrado por isso. Então, nos grandes compêndios de arte mundial, apenas o que aparece sobre Portinari são verbetes. Perfeito. Porque o Brasil não conseguiu implantar... É, acho que a única coisa foi essa busca da consciência... Consciência interna. ...tupiniquindo com todo respeito. Exato. Porque tem o manifesto, por exemplo, Oswald de Andrade, que eu acho bem legal, quando ele fala que só a antropofagia nos une, ele pega algo que é da nossa cultura, os antropófagos, que diferente dos canibais, o antropófago, a sintese, ele te come para assimilar o que você tem de bom, ele acha os teus olhos bonitos, ele vai e acha que aquilo pertence a te comer, literalmente ele passa a compreender aquilo nele. Então, essa filosofia... E o Oswald de Andrade falava isso, que só a antropofagia nos une, como se fosse o brasileiro, pela cultura moderna, como se ele pudesse ter qualquer influência, de qualquer... E não perderia a sua característica, a sua originalidade. Porque o antropófago é isso, ele consegue receber a outra informação e não ser a cultura, vamos dizer assim, ele tem consciência do que ele tem como raiz, tal. Isso era a tese do movimento. E a gente está falando de uma coisa aqui e vai detonando em outra. Eu vi a exposição de Ecaute completa que Ricardo Brenan trouxe para o Recife. E ele lá aponta, porque o Brasil começou no Recife. As pessoas pensam que o Brasil começou em outro lugar, mas o Brasil começou mesmo no Recife, com o domínio holandês. Então, é nítido, quando Ecaute pintou um índio com um pé e um braço dentro de uma cesta. Ou seja, ele, naquela época, ele determina que os índios nordestinos, os tapuias, não é? Que originaram os tabajaras e, consequentemente, os potiguar, eles eram canibais. Mas a história não conta que eles eram canibais. Mas no quadro de Ecaute, que ele era um documentalista. Ele pintou uma índia com um pé e um braço dentro de uma cesta. Isso, mas eram antropófagos, que, segundo eles, eles comiam justamente para... Porque eles achavam que aquilo era belo e queriam que aquilo fizesse parte, literalmente, da história deles, ou seja, da anatomia. Mas tem seus quadros aí. E são maravilhosos, ou seja, sua caligrafia... Meus quadros são fantásticos, porque eu sou expressionista fantástico. Por favor. Fantásticos mesmo. Fantásticos mesmo. Mesmo. Este trabalho, vai falando, por favor. Olha, esses trabalhos eu fiz para uma série que está no Rio de Janeiro. Eu tenho 350 obras na mão de colacionadores carioca, só. Eu não sou o mais importante, mas sou o artista que mais tem obra lá. E não tem outro que concorra comigo nisso aí. Então, esse quadro foi de uma... Esse material aí foi de uma época que eu fiz um trabalho nos anos 90 chamado É o Mascarado de Plata. Esse trabalho está todo no Rio de Janeiro. É um trabalho muito político e que é o meu orgulho, porque se eu morrer hoje, amanhã, esses trabalhos não serão jogados fora. Estão na mão dos colecionadores mais importantes do Rio. Perfeito. Perfeito. Por favor, gente. Um presente muito grande. Muito bacana. Obrigado. E esse seu traço, eu tenho o privilégio de ter uma obra sua. É. É maravilhosa. Maravilhosa. É maravilhosa. Obrigado por você fazer parte da minha história. É isso. Obrigado a você. Está lá e é um tamanho gigante. Gigante. Eu acho que é a cabeça do mundo. Cabeça do mundo. Bacana. Maravilhoso. Nós estamos conversando com o Fred Svensson, um artista plástico aqui de João Pessoa, patrimônio cultural da Paraíba. Um prazer enorme tê-lo aqui. Fred, a gente tem um momento aqui que é um quadro. A gente vai na internet. Eu sempre digo isso, porque eu faço questão de deixar isso patente. Eu sou um cara sério. Vou na internet quando eu vou me informar. Eu não fico lá. Mas aqueles três ali, aqueles lá, eles ficam buscando besteiras. Interessantes. Aquelas coisas, eles falam que são coisas interessantes. Então, o que é que tem aí? O é bacana? Ou é besteira? Hoje nós vamos começar com o é bacana. O é bacana de hoje é um quadro, um vídeo que a gente buscou na internet. Porque ele mostra que às vezes a gente tem gente aqui no planeta que acha que é dono do mundo, que é maior do que o universo. Então, hoje a gente vai ver, hoje, em relação ao universo, a comparação do planeta Terra com outros astros. O vídeo é bem bacana. Solta aí o é bacana de hoje. Tchau. 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 Muito grande, participar aqui do Vanguarda, já pensou, rapaz, isso aqui é o nome. Prazer é nosso, Fred, Deus abençoe, cara, a sua obra, você, meu irmão, amém. Você fica aí, que daqui a pouco a gente volta com o Volta Santos, Volta Multimídia, você vai conhecer um pouco mais sobre ele, a vida dele, empreendedor, daqui a pouquinho, não sai daí, chama os vizinhos, chama os familiares, fica aqui no Vanguarda, na TV Master, e agora vocês ficam com a... Crio, com certeza. Banda, com certeza! Banda, com certeza. E como a gente já tá em clima de carnaval, vamos lá. É, isso aí, Vanguarda Master, você acompanha a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Vanguarda Oficial e no canal do YouTube Vanguarda, vai lá que você confere esse programa e outros também muito legais. Já, já a gente volta. Vanguarda, Vanguarda, Vanguarda Com o Lucas Sales Vanguarda, Vanguarda, Vanguarda Com Lucas Salles Olá, estamos de volta aqui na TV Master Você está no Vanguarda Aqui na TV Master, canal 20 da NET E você também nos assiste pela internet tvmaster.tv Aqui comigo sempre A banda com certeza nessa versão acústica Hoje Bandeiro, guitarra e o nosso Davi Amaral O sax Toca sax aí Bora Silvio Silvio Por favor, essa banda aí, Silvio Marulhos, é o trio A banda com certeza Excelente, viu? Os rapazes Estão muito bons Perfeito E nós vamos conversar agora O multimídia Jornalista Volter Santos Volter Seja bem-vindo Lenine Lenine, nosso Lenine Vocês sabem, o Lenine tem uma história com a Paraíba Vocês sabem bem aí, familiares e tal Parcerias Lenine, na toa que o Lenine é Lenine se não fosse a Paraíba Madura Madureira, Alex Madureira Eu posso entrar nesse Já deve, né? Baião de dois Não só com Alex Madureira, mas com Fuba Com Braulo Tavares Eles foram Eles foram Depois de Elba De Zé Ramalho Depois de Cátia de França Lenine Fuba Alex Madureira Xisto Lula Lula Queiroga Lula Queiroga Lula Queiroga, claro Então, eles foram Na geração seguinte Foram ocupar Os espaços no Rio de Janeiro Então, o Lenine tem esse Esse boi de fogo com João Pessoa E Campina Grande É verdade O que Walter citou Desses todos, né? Você vê que o único pernambucano é Lenine O resto é tudo Paraíba Tudo paraibano Que tava lá E tinha a República Que era a casa lá A República da Paraíba Que era a casa de Alex De vez em quando chegava Pedro Osmar Teve por lá, né? Ficou bastante tempo Chico ficou por lá Um tempo, acho que ainda Quando... Já bem... Já bem... Bem pra cá Walter Walter de Todos os Santos De Todos os Santos Do bairro da Torre Walter da Torrelândia Bairro da Torrelândia Jogou no Ibis Futebol Clube Isso, isso Jogou no Ibis Lateral direita E, assim Eu acho que Era um Um Carlos Alberto Bem Bem tupiniquinho, tá certo? Porque o Ibis Pra quem pouca gente sabe Mas o Ibis era uma espécie de Time Que era um Júnior É referência É referência Júnior do Botafogo Eles jogavam no Ibis Depois iam jogar no Botafogo Não, não O Ibis era um dos poucos times Amadores aqui Da cidade de uma pessoa Que vencia o Botafogo, né? Rapaz, eu quis ajudar Entendeu? Mas é sério Eu não queria dizer isso Mas... Entendeu? Ó Entenderam? Eu ainda tentei ajudar Não, o júnior Esse Ibis é o pior time do mundo, Lucas? Não quero nem falar do 13 O Ibis é o pior time do mundo? Hã? O Ibis é o pior time do mundo? Não, não, esse não Não, esse não Ah, não Esse não é de perna a boca Esse aqui era o melhor time do mundo Era da Torrelândia, meu amigo Não Respeita as caras Não, não José Dimas de Medeiros Tem um Ibis também Olha só É... É... Os nomes são os mesmos Agora... É... São situações muito diferentes O Ibis da Torre Foi campeão Infantil E infanto-juvenil Juvenil É, pô... Eu fui ex-campeão pelo Ibis Ex-campeão É só o campinense lá em Campina Fazer isso Campinense Tem que falar no 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 campo agora A gente já falou de futebol Eu sei Agora vamos falar Mas isso é verdade Então... Então, porque era a torre, entendeu? Eu sei que tem Jaguaribe Tem Madacaru Tem lá a Cruz das Armas e tal Mas a torre sempre foi Teve um enigma Nesse processo de expansão Territorial de João Pessoa Porque era um lugar de proletários De pessoas muito pobres Hoje é inadmissível imaginar a torre Com casas de palha Mas era um bairro Que tinha muita casa de palha É, pô... Essa é outra coisa A gente está falando da torre Tinha também lá na torre Se não me engano Eram os africanos da torre Bandeirantes da torre No carnaval A gente está no carnaval Vamos trazer o carnaval Então, a Malandros do Morro Malandros do Morro Que era a melhor E eu acho que ainda Continua a melhor A escola de samba Aqui de João Pessoa Que eu tenho... Livardo Alves me contou E escreveu sobre essa história Tinha o Bandeirantes da torre Que era mais frevo É uma gremiação de frevo E o Africanos da torre Quem já foi na ONU Em Nova Iorque Se depara numa das alas Com um imenso painel De uma foto tirada Dos africanos da torre Eu estive... Eu fiquei muito... Assim, eu sou atrevido A torre tem esse atrevimento E, então... Só que o processo histórico Construiu uma coisa meio maluca O africanos da torre Foi para o Rangel O Ibis foi para o Mangabeira E hoje só existe O que restou de Vinícius Que é o Bandeirantes da torre E que o Guarani também Eu lembro Eu sou especialista na torre Então, mas assim Nós tínhamos o Palmares Nós tínhamos o Palmeiras Tivemos o Grêmio Nós tivemos o Atlético O Pessoense Agora, o Guarani era de... Que ainda hoje é liderado Por Tavinho Santos O pai dele foi o ditador mais importante Ele dizia Passou 29 anos Mas ele disse que Só fazendo o bem Ah, tá certo O Guarani era... Olha só A gente está falando Com o Walter Santos Conversando com o Walter Santos Jornalista Tem uma história aqui em João Pessoa Uma história maravilhosa A gente está falando Do Bairro da Torre Que tem a importância de Jaguaribe Resguardando as devidas proporções É... E... Jaguaribe do governador Ricardo Coutinho, né? Que é de Ricardo Aqui de Alex De Pedro Osmar Pedro Osmar Esses bairros Inclusive contigos Vizinhos, né? Um bairro praticamente vizinho Que tem ali a João... Jaguaribe é o lugar que... Que separa Onde a onça bebe água Ou bebia água, né? A onça morava na torre Ia bebe água em Jaguaribe Exatamente Tinha o Rio do Paú Lá em Jaguaribe Quando se podia tomar banho Bacana Volta Você é jornalista E você foi editor-chefe Do Correio da Paraíba Do jornal Rapaz Eu estou envelhecendo Porque fui editor do Correio Da União Do jornal Momento Que não já existe mais O jornal Momento Grande momento Do jornalismo O momento Eu vou dizer aqui agora E registre aí No seu negócio Está registrado Vamos guardar Quando em 1992 Nós estávamos na editoria Do jornal O momento Nós chegamos a passar Na tiragem O jornal Correio da Paraíba Está certo? Nós chegamos a passar O Correio da Paraíba Uma fase anterior Que isso Tinha um cara chamado Bené Bené que era chefe Da oficina do Correio da Paraíba Mas ele vivia na madrugada Querendo expandir o Correio Que terminou Ganhando do Norte Mas antes disso Na fase do momento Quando ele percebeu Que nós estávamos passando Para ele E aí ele foi Para os diretores Do jornal E disse Se preparem Porque esses meninos Quem eram os meninos? Era Giovanni Meirelles Era João Nildo Meirelles Grande Giovanni Chico Noronha Eles esses meninos Que estavam fazendo O momento Aí Roberto Cavalcante Foi lá no Norte Que eles eram inimigos Mas eles foram Conversar E disseram assim Nós precisamos Adotar uma estratégia Ou a gente Tira esses meninos De campo Ou a gente Vai se ferrar Eles já chegaram aqui Aí foram Isso é coisa de 1989 Por aí Foram a Taciso De Miranda Buriti Que Deus o tenha Governador do Estado Morava em Cambuinha E foram lá E disseram Ou você fecha A torneira Que significa dizer Não repassar mais recursos Para o Jornal Momento Ou a gente Vai fazer oposição A você E aí Buriti Que era um homem Um intelectual Medroso De certa forma Até covarde O que é que ele fez? Mandou fechar A torneira Para o Jornal Momento E essa coisa De depender de governo Não é uma coisa Da Paraíba Está certo? Aqui em Pernambuco Aqui vizinho Em Recife Onde eu convivo muito Se o governo O governador Paulo Câmara Fechar Os recursos Da mídia Do dinheiro Público De Pernambuco Para o Diário de Pernambuco Jornal do Comércio E a Folha de Pernambuco Os três fecham Um mês depois Essa dependência Infelizmente Ela é verdade Não é? A imprensa Depende muito Das verbas Ah Lucas Deixa eu dizer outra coisa Que é importante O telespectador Homem ou mulher E menino Seja o que for Não sabe Que a crise Que nós vivemos Hoje no Brasil Tem a ver Com essa coisa Da verba publicitária Por que isso? Porque Há uma crise Econômica Que ela é fomentada Por uma crise política E essa crise política Ela é fruto De uma estratégia Dos grandes veículos De comunicação Que querem ver O PT E o que o PT Representa Longe Para as cucuias Por que é que isso Está acontecendo Porque até 2002 Lucas Salles Você que é Pós-professor Não sei o que Pós-dóctor Pós-dóctor E noventa e duas Empresas no Brasil Duzentas e noventa e dois A Rede Globo Ficava com 60% disso Quando chega Um barbudo Que não tinha Vamos dizer assim É tradição acadêmica Que se chama Luiz Inácio Lula da Silva Quando Lula chega E Lula chega Com um cara chamado Luiz Guchiquem Que já se foi E Zé Diceu Zé Diceu O maior dos alvos E depois a gente pode até Conversar no outro dia Bom Quando Lula saiu Já estavam Tendo acesso A verba publicitária Do governo Mais de 6 mil Empresas Você entende O que significa Democratização de dinheiro? É assim Com Dilma Hoje Já são mais De 8 mil Empresas Então Essa realidade Ela É como se fosse Insuflar As pessoas E as grandes estruturas Que estão instaladas Entre Rio e São Paulo Você sabe Que hoje Aqui na Paraíba Poucos veículos Sobrevivem Se não tiverem Uma relação Ou com o governo do estado Ou com a prefeitura É verdade Eu faço parte De uma agência Que a gente fundou Ela vai completar 25 anos Agora Que ela ainda não atendeu O governo do estado Embora a gente tenha O que desperticar Em marketing político Nós somos a única Isso é uma contradição Como é que você tem Eu Para quem não sabe Estamos vivos Lucas Lucas Hoje Ele já faz tempo Ele representa Paraíba Em Petrolina Está certo Ele é a agência Que faz A mídia Do prefeito Que tive a honra De conhecê-lo Na sua casa E depois outras vezes Lá em Brasília Está certo O Júlio Lossi Júlio Lossi Mas estou dizendo Você tem esse Esse Portfólio Para fora E aqui Você incomoda As coisas da província Coisas Que fazem parte Eu queria dizer Que a gente A gente sobrevive A gente ainda não teve Essa oportunidade Espero que um dia venha Na melhor maneira possível Mas Que é duro Mas a gente consegue sobreviver E você está certo Sim É importante A democratização E eu entendo Há uma crise também Uma crise Que a gente A gente percebe Ela existe Uma crise econômica Por N fatores Em nível internacional Não é apenas Oriundos do Brasil E que a gente torce Por exemplo Aqui você entrou na política Eu não gosto de falar muito Mas eu torço muito Para que Dilma acerte E que ela possa Realmente tirar o Brasil E encaminhar Eu sou contra o impeachment E disse isso aqui E disse há muito tempo atrás Porque de forma responsável Eu entendi Que não era bom Para o Brasil É Não era momento Para se tirar Presidente As coisas estão sendo investigadas Você fala aqui Que não gosta de política Mas A nossa essência Não, eu Não é que eu não gosto Eu gosto Eu estou dizendo Eu não falo aqui Eu tento por conta Mas deixa eu aproveitar Esse espaço maravilhoso Inusitado A banda com certeza Poxa vida Eu quando posso Eu me entendo Mas eu quero voltar Daqui a pouco Para o seu empreendedorismo Que eu acho fantástico Você é um guerreiro empreendedor Quase louco Porque Eu deixei a universidade O SEBRAE E a UNIMED Foi naquele momento Alguém Acho que alguns disseram Aí disseram assim E você deixou por quê? Deixou por quê? Foi o que você criou? Porque eu criei Uma coisa chamada WS.com WS.com Que é uma referência Foi o primeiro portal 99 Primeiro portal O eletrônico Da parede Um dos primeiros do Brasil O terceiro O terceiro do Brasil Eu acho isso fantástico Gente Viu, Davi? Isso é uma coisa de louco É E deixar essa coisa toda Mas eu reuni a minha família Assim eu disse Eu estou decidido A fazer Um caminho Se vocês disserem sim Eu topo E se vocês disserem não Eu também topo Porque não é fácil Você deixar De lado Entender uma renda Que variava Até 25 mil reais É verdade Hoje 25 mil reais Dá para você viver bem E aí você falando Agora sobre WS.com Eu lembro que Deus o tenha também Crispim Que era um grande intelectual Luiz Augusto Crispim Eu comprei a casa Onde hoje é WS.com E ele foi lá E estava tudo nos escombros Tudo Porque é patrimônio histórico Você não pode mexer muito Em muitas coisas Na estrutura E aí ele foi lá Não tinha nada dentro Aí eu fui dizendo Olha, ali vai ser a administração Ali vai ser A área de criação A redação vai ser ali Não sei o que E aí quando Eu fui deixá-lo lá Lá fora E eu disse E aí Ele era secretário de comunicação E aí Crispim Ele disse Você enlouqueceu Enlouqueceu Porque ele disse Rapaz, os jornais Aqui no norte Está quase quebrando Correu com problemas E tudo E você vem com um negócio Chamado jornalismo na web Esse negócio de doido, Walter Eu digo Pois é Eu estou vendo O que você não está vendo Mas tudo bem Em outras palavras A vida oferta A gente, né Lucas Certas loucuras Que na verdade Não significa loucura Não loucura Acho que você teve um feeling Você teve Para quem não enxerga O que o empreendedor Que o visionário No melhor sentido Enxerga Parece uma loucura Mas o mundo avançou muito E tem avançado E avança sempre, Davi Com as pessoas É devastador O que os outros não enxergam São os loucos Toda inovação Em um determinado tempo Ela é conhecida Por loucura Toda inovação Que você vai ter Quando o Steve Jobs Foi dizer que Ah, eu quero É legal isso aí Mas a gente precisa fazer Um computador Para as pessoas usarem em casa E aí o colega disse Você está doido? Ninguém vai usar Um computador em casa Quem quer o computador em casa? Para quê? Computadores são para empresas Para bancos Para pessoas Ninguém quer Tem uma frase Do Tom Peters Que ele disse Que sobreviverão os loucos Esses visionários Mas você achava Chopou No WS.com Que você montou O WS.com Primeiro portal Você foi Criou uma revista Regional Que se chama Nordeste Então Não me internaram Então Deram a liberdade A loucura Que eu Eu preservo Com muito carinho Amém Deus abençoe Que foi assim Eu quando Essa história do WS.com Estourou E começou Eu comecei a sentir Que eu estava sendo Boicotado em geral Os jornais As TVs As rádios Todo mundo Era como se eu fosse Um leproso A lepra é uma coisa Que hoje as pessoas Nem dimensionam Mas Hoje Um tempo As pessoas Eram retiradas Do convívio E isoladas E aí O que fazer Aí eu Chamei um cara Chamado Paulo Nakamura Que é um Para mim Um cientista E aí começamos E aí começamos a fazer Pesquisas Para identificar No Nordeste O que é que poderia Sobreviver Que não fosse Por exemplo TV não dá Porque são Todas as grandes redes Têm afiliadas Jornais Cada cidade Tem três Quatro jornais Tinham Raio É uma febre De raio Aí tinha um negócio Lá chamado Revista Aí Nós contratamos O Sebrae Rogério Professor Rogério Foi quem Nos ajudou A fazer um trabalho Comparativo E mergulhamos Assim dizer O que é que é Possível fazer Se tiver uma capa Da revista Nordeste Coloca aí O site WS.com Você assinante Faça acessar WS.com .com.br Todo dia eu acesso Várias vezes por dia Para bem informar-me E a revista Nordeste Você encontra nas bancas Aqui As bancas Todas as bancas Aqui E no Nordeste Brasília Rio e São Paulo E nós vamos trazer Até agosto Outras grandes novidades Eu acho Para o mercado Então aí Quando terminou E disse assim Revista Mas aí fizemos Um estudo comparado E mais de 5 mil revistas Foram lançadas E fracassadas Por quê? Porque dependiu De algum governador Ou de algum prefeito Mudou o governador Mudou o prefeito Resultado Em 2006 Nós lançamos a revista Em junho Em julho De 2006 Quando Era a disputa Lula Versus Alckmin E era proibido Ter verba publicitária De governo Governo federal Governo do estado Então aí Disseram Aí enlouqueceu Mais ainda Como é que você vai Sobreviver Com a revista Que se pretende Ser nacional E tal Eu estou aqui Este ano Nós vamos comemorar 10 anos Tem falhas Mas mais do que tudo Nós inserimos No contexto Da relação Do mercado brasileiro Está certo? Hoje eu chego em São Paulo Chego em Brasília Chego no Rio de Janeiro Nós não temos dimensão Das grandes revistas Do ponto de vista estrutural Mas as pessoas já sabem Que existe a revista Nordeste Perfeito Perfeito E vida longa Deus abençoe A sua cabeça As suas ideias A sua força empreendedora Os seus empreendimentos Como WS.com Revista Nordeste E o que virá E o que eu sei Que vai ser bem interessante E eu queria só te dizer Uma coisa Walter Você é uma referência Para muita gente Porque esse seu espírito Realmente empreendedor Você fez acontecer Você fez história A gente reconhece Aqui na Paraíba Você é um patrimônio nosso Aqui no programa Vanguarda A gente sempre diz isso E Walter Walter estava num bloco agora Walter é também Fundador do Folia de Rua E ele estava E veio esse programa Ao vivo e em cores Ele veio para a gente Viu conversar com a gente Nos deu essa satisfação Está nos dando Essa satisfação E saiu lá do bloco E veio para cá Davi Está aqui contando Essa história fantástica Que é um exemplo De empreendedorismo Para todos nós Walter Tem uma coisa Que eu queria te falar A revista é um sucesso Mas os jornais O Jornal Norte E o Jornal Dia da Borreira Já não existem mais Eu li nessa semana Que os jornais Que estão Hoje o Jornal da Paraíba Correio Dimitiram E a capa que tinha Para Campina Grande Alô, alô Campina Grande Que também nos assiste A gente também chega A Campina Grande Pela NET Eles também retiraram A capa Que era de Campina Grande Hoje o Jornal Não só para Paraíba Há uma crise No Jornal Impresso Como é que você avalia isso? Olha, isso é uma questão De... Tem uma revista Que nós estamos Vejando Sinal dos tempos Sinal dos tempos Lucas, nós vivemos E eles sabem Você sabe do que eu vou dizer agora A geração de hoje É uma geração Que vive de algo Que se chama Tauch Tauch em inglês Chama-se Toque Todo mundo vive hoje Com o celular Toque Tocando As pessoas, por exemplo Isso é tão forte Que já afetou As grandes estruturas Das grandes redes de TV A Rede Globo Já chegou a ter O Jornal Nacional Com 78% De audiência No Brasil Hoje A Rede Globo Com o Jornal Nacional Esse índice Chega a 23, 24 Aí Recentemente A Record Com uma Telenovela Tratando de um tema Religioso Tirou A primazia Do Jornal Nacional Então Nós vivemos Uma revolução A mais forte revolução Que a humanidade Já criou Sem uma bala Verdade E é uma Que muda os costumes Está certo? Tem outro empreendedor Que eu quero falar Que ele não está aqui Mas também é seu amigo Que faz um caminho Que também é bem interessante Que é o da televisão Que também não tinha uma concessão Que é o Alex Filho A gente está aqui Agora com a TV Para assinatura Alex é outro Assim como você Visionário E construiu essa TV Que tem a cara De João Pessoa A TV que mais parece Com João Pessoa É verdade É verdade Mais bem Para a vida de João Pessoa E hoje é Paraíba Que é o Ternal de Andes Olha só Alex Que teve um aprendizado Muito forte No mundo gospel No mundo religioso Ele foi Cantor Ele foi E aí Lucas O grande centro Ensina muito Eu acho que o tempo Que ele passou Em São Paulo Tratando Das coisas Da O entretenimento Ele é muito rico Só que quando ele voltou para cá Ele teve a expertise De inserir jornalismo Porque aqui tem um pouco De entretenimento Mas também tem de jornalismo Informação Eu estou trazendo Para o seu programa Algumas informações Que nunca disse Em lugar nenhum Amém Que bom O vanguarda fazendo história Isso é histórico O que eu estou dizendo aqui Algumas coisas Nunca disse Então Então Alex Teve essa capacidade De Em meio A uma A um predomínio Do universo Óleo igual Pólio De você ter Um Que antes era O sinal Plim-plim Globo Dominando tudo E hoje já não é mais assim É verdade Volta Esse programa Não sei se você acompanha Já viu Tem um momento Que eu sei Você sabe Me conheço há muito tempo Sabe que eu sou um cara sério E eu sempre digo isso aqui E repito Quase Aqueles três Pois é Em alguns momentos Sim Pois é Mas aqueles ali sim Aqueles ali Ficam lá na internet São sérios completamente Na web Lucas é quase sério Nós somos sérios completamente E eles ficam lá E tem um quadro Que chama Websteira Websteira Vamos apresentar aqui Para a volta Websteira de hoje É um lance de futebol Que deixou o cara bolado Dá uma olhada aí Contribuição de Gabriel Salles Isso aí é verdade Contribuição de Gabriel Salles Ele me mostrou Eu achei bacana Um abraço Gabriel Nunca fez isso com ela Nunca fizesse isso não Com alguém Tu era o cara Que botava embaixo Da perna do cara E eu era o cara Que ia chorar Olha Olha Ricardo Anísio Ricardo Anísio Era quarto zagueiro É Mas ele Ele ficava P da vida Puto Para sair a expressão Porque volta e meia As pessoas Estavam O que a gente Chamava de saia Colocada A bola Era saia E tal Ele ficava puto Tem outra também Tem outra Que é a menina A pessoa Nossa Na conterrânea Que foi lá No The Voice Amanda Lira Amanda Lira A gente quer homenageá-la Ela não passou A gente quer dizer Amanda Continua cantando A gente vai Mas ela canta bem E continua cantando 14 anos Uma fera O Jordan Michael Jordan fez Eu lembro a história dele Lá nos Estados Unidos Eu lembro a história dele Ele Fez um teste Na high school E disseram pra ele Cara Tu não joga basquete não Vai fazer outra coisa Michael Jordan Por favor Amanda Lira Eu sei Que tudo pode acontecer Eu sei Que nosso amor Não vai morrer Vou pedir Aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores Gente A gente teve Mas Amanda A gente teve Problemazinhos de áudio Amanda Continua cantando E vai encantar Volta Nós temos um minuto Para encerrar Eu quero agradecer A sua presença Eu queria vir depois Eu vou me oferecer Porque eu gosto Dessa desorganização Muito organizada Muito legal Você já está Você falou Vamos pegar na palavra Eu quero vir Para falar Você estava num bloco Viu para cá Agora você vai Veio para um bloco E ficou só meio bloco Agora você não vai estar Num bloco E vai ficar um bloco Se for para contribuir Você sabe Você tem história Vamos explorar você Talvez ajude Eu estou olhando aqui E estava acompanhando Fred Svenderson Tem histórias com os artistas Eu particularmente Tenho muitas histórias Você estudou com o Chico César? Ou foi Chico? Você é mais um Eu fui a pessoa Que Chico César Quando veio para a João Pessoa Ele tinha o crédito educativo E não dava para bancar Porque as irmãs dele Eles estavam chegando A Merina As meninas Estavam chegando Para morar em João Pessoa No Castelo Branco Onde nós morávamos E aí Eu fui a Marconi Góes Aliás Antes eu fui a Frutuoso Chaves E disse Nós precisamos de um repórter Muti Não sei o que É tudo conversa Era Chico Era Chico Você pintou Chico E disse A gente tinha um repórter assim Inclusive ele tem Ele entende de política Ele entende de cultura Entende de tudo Não sei o que E Chico foi E por acaso Ele está passando ali Vem cá rapaz É você mesmo Não é Chico Foi E tem histórias Bacanas Vamos saber Chico é fantástico Grande artista nosso Zé Amário Eu ia falar Zé Amário Que Fred Svendos É apaixonado E tem muitas coisas Em síntese Até outra Até mais Obrigado Walter Santos Patrimônio nosso Aqui da Paraíba Deus abençoe você Deus abençoe seus projetos A todos nós E a cada uma Das pessoas Que estão do outro lado Isso Assinante Muito obrigado Até a semana que vem Sempre com Deus Agora Banda com certeza Continua aqui na TV Marcha Na nossa programação Não sai daqui Banda com certeza Davi Um spot Com Lucas Salles Tchau 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 Tchau